O centro guiado, ele é um centro onde você fica ali 15, 20 minutos ou 25, dependendo do tempo daquela atividade, realmente acompanhando aqueles alunos, percebendo com clareza, né? Por exemplo, como é a leitura deles, como é que eles fazem a soma ou a multiplicação, ou como eles fazem cálculo de fração, né? Enfim, por isso que é muito mais usado nas linguagens do que em história, geografia, ciências ou nas ciências aplicadas, né? Ela é muito mais da linguagem porque você tem critérios para ir definindo onde que o seu aluno está, o que ele sabe, o que ele não sabe. Por exemplo, no centro guiado, o aluno pode ler um livro para você, né? Para você ver como é que está a leitura dele, ou ele pode ler um texto e fazer a interpretação daquele texto para você, para você ver como é que está a capacidade dele de interpretar, enfim. Mas para todas as áreas do conhecimento, você pode ter centros guiados, ok? Isso não tem problema, só que você tem que ver quais são os critérios que você vai utilizar nesse centro para realmente entender e auxiliar no desenvolvimento desses alunos.